A Pfizer, maior empresa farmacêutica dos Estados Unidos, desistiu da ideia de comprar a irlandesa Allergan, devido às normas fiscais mais apertadas, entretanto aprovadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Além de criar um novo gigante de 160 mil milhões de dólares, a fusão teria permitido à Pfizer mudar a sede para a Irlanda e assim pagar menos impostos. A imprensa anunciou que as novas regras tornariam a mudança de sete menos apelativa do ponto de vista financeiro. O cancelamento da fusão foi anunciado de comum acordo. Para compensar as despesas relacionadas com a fusão, a Pfizer vai pagar à Allergan 150 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 130 milhões de euros.